Olá, é com carinho que nós estamos pertinho do Natal e a Cabe Móveis e toda a equipe quer desejar para você, para sua família, muita saúde, muita paz, muito amor, que todos os sonhos se tornem realidade e que vocês acreditem que tudo é possível. Busque isso, busque a fé, cada um acredita numa coisa, acredita numa forma, então nós temos que respeitar a forma de acreditar de cada ser humano, isso que é importante. E o bem, ele cabe em qualquer lugar, em qualquer crença, em qualquer espaço, em qualquer ser humano, então isso é muito importante, acreditar. Eu vou deixar a mensagem aqui para vocês. Há duas formas para viver a sua vida, uma é acreditar que não existe milagre, a outra é acreditar que todas as coisas são um milagre, então reflita, pense nisso, coloque no seu coração. Muito obrigada, um feliz Natal e que só coisas boas caiam do céu para vocês. Obrigada. Tchau, tchau.